E comparativo bom, hein? Galaxy M14 versus o Galaxy M13. E aí, será que temos muitas diferenças entre o modelo anterior para o novo lançamento? É isso que você vai descobrir agora, então bora lá. E eu quero aqui começar falando sobre a sua tela, pois é, porque ambos os modelos vai trazer pra você uma tela de 6.6 polegadas, um tamanho excelente, você vai conseguir ficar tranquilo pra utilizar para os jogos, para ver vídeos também. E é bacana de se dizer que aqui no Galaxy M14, ao qual é o modelo que eu estou em mãos, mas o Galaxy M13 também tem uma tela de 90 Hz. Então você vai ter uma experiência agradável, tanto em jogos como também em vídeos. Sem contar que a resolução em ambos é uma Full HD+. Eles vêm com impressão digital aqui no seu botão Power. Olha só, vou até fazer pra você ver aqui de novo, pra você ver a velocidade que acontece. É uma velocidade bem favorável, bem legalzinho. O tempo de resposta que nós temos aqui na impressão digital no Galaxy M14, o Galaxy M13 não é muito diferente. Mas pra você que é gamer e está pensando em pegar um aparelho para aquela jogatina pesada, vai ficar feliz de estar vendo este vídeo agora. Porque o Galaxy M14, ele evoluiu demais comparado ao que nós tínhamos lá no Galaxy M13. Porque o processador presente no Galaxy M13 é o Exynos 850. E na época em que eu estava com o modelo em mãos e ali fiz os testes de benchmark na AnTuTu, a pontuação dele foi bem razoável. Que até era compreensível pela faixa de preço. A pontuação foi de 134.450 pontos. É uma pontuação aceitável, como eu estou dizendo. Mas o Galaxy M14, rapaz, ele veio pra realmente ser um baita custo-benefício, principalmente para quem gosta de celulares da Samsung. Porque a pontuação dele não foi nada mais e nada menos de 370.697 pontos. É uma pontuação quase três vezes superior ao que nós tínhamos lá no Galaxy M13. Então, ó, se você estava querendo comprar o Galaxy M13, você já sabe, né? O Galaxy M14 é mais favorável pra você, tanto para jogos, tanto também pra você utilizar no seu dia a dia. Essa é a principal diferença? Não. É uma das, mas tem outras coisas pra você também ficar de olho. Uma delas é a tecnologia presente. Aqui no Galaxy M14, nós já temos o 5G. Enquanto no Galaxy M13, nós estamos limitados ao 4G. Então, se você quer também velocidade mais rápida em dados móveis, Galaxy M14 acaba sendo a melhor opção. Em relação ao armazenamento, você pode ficar tranquilo. Ambos vêm com 128 GB e 4 GB de RAM. E o sistema operacional deles também são diferentes. Como o Galaxy M13 é o modelo mais antigo, ele vem com o Android 12 de fábrica, o que é legal. Mas o Galaxy M14 já vem com o Android 13 de fábrica. E você ainda vai ter mais duas atualizações, segundo a Samsung. Então, se você pensa em adquirir um modelo a longo prazo, o Galaxy M14 acaba também sendo uma opção mais interessante pra você. Se você quer ficar com uns 3, 4 anos com o modelo, ele acaba sendo melhor. Em relação às câmeras, também tivemos uma evolução. A qualidade aqui do Galaxy M14 é muito boa. A do Galaxy M13 também era. Mas também, na minha opinião, teve um pouco de evolução. Embora não tenha imagens. Tirando no mesmo dia e no mesmo momento. Já que eu não estou mais com o Galaxy M13 em mãos. Então, está aparecendo aí pra você algumas que eu tirei. Um comparativo, mas não necessariamente ao mesmo tempo, no mesmo local. Só que falando das principais mudanças, aqui no Galaxy M14 nós temos uma câmera frontal de 13 megapixels. Enquanto no Galaxy M13 era limitado a 8 megapixels. Os dois continuam gravando em até Full HD a 30 fps. Só que aqui no Galaxy M14 nós temos uma bateria de 6.000 mAh. Enquanto no Galaxy M13 nós temos uma bateria de 5.000. Então, se você gosta de usar o aparelho de uma forma mais intensa, como os jogos, por exemplo. Você vai ter mais tempo aqui de carga do que teria lá no Galaxy M13. As partes das chips de operadora acabam sendo iguais. Ambos os modelos têm dois espaços para chip e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Os dois vêm com um som mono. Mas tem a tecnologia Dolby Atmos para você utilizar caso tenha algum tipo de conector. Como, por exemplo, fone de ouvido que tenha essa tecnologia presente. Então, você vai conseguir fazer o parelhamento e usufruir dela. E outra diferença entre eles é que aqui no Galaxy M14 nós temos a presença do NFC. Então, você vai poder fazer pagamentos por aproximação. O Galaxy M13 tem como diferencial em relação à estrutura do aparelho a presença do Gorilla Glass 5. Que é uma película de vidro colocada para proteger os aparelhos quando ocorre. Queras acidentais ou também de arranhões. Realmente, o Galaxy M14 é mais suscetível a arranhar do que o Galaxy M13 pela forma da sua estrutura. Então, eu te aconselho, tanto em um quanto o outro. Coloca uma capa, coloca uma película protetora para você não ter dor de cabeça. E é legal de se falar aqui também que o Galaxy M14 vem com a funcionalidade pasta segura. Que caso você não saiba para que ela serve, ela basicamente consegue criar outros aplicativos. E eles ficarem de forma mais isoladas no seu aparelho. Aqui no canal eu venho trazendo sempre dicas, truques e funções dos aparelhos em breve. E vai sair do Galaxy M14. Então, até por isso que eu te indico a se inscrever no canal. Porque assim você não perde as novidades que eu venho trazendo aqui. E essas são as principais diferenças entre os dois modelos. Eu quero saber agora de você. Gostou de saber que o Galaxy M14 evoluiu comparado ao Galaxy M13? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.